Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no GTA V do online, no PC, tá ligado? Deixa eu desativar o modo passivo pra mim roubar aquela lojinha ali. É o seguinte galera, a gente vai fazer o mesmo esquema do Need for Speed, beleza? Eu vou pegar, vou fazer um gameplay, não vou fazer uma missão, logicamente eu vou roubar aquela lojinha ali pra ser rápido, só pra fazer um vídeo bem rapidinho. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum player aqui por perto, né? Senão os caras podem me matar porque eu sou level 8. Por que level 8? Eu peguei e simplesmente criei um personagem novo. Já comprei uma casa, eu comprei o Money no jogo, já comprei uma casinha lá, coloquei 100 mil só. Já comprei uma casinha. Já tá falando telefone ali, velho. A gente vai roubar aquela lojinha ali, ó. Porque a gente pode ganhar algum dinheirinho roubando loja, beleza? Eu vou vir mais perto aqui. Então vai ser o mesmo esquema lá do GTA 5 não, do Need for Speed, tá ligado? Eu vou pegar e simplesmente vou postar no comentário ali, eu vou colocar um comentário ali que se vocês querem GTA 5 ou não, vai ter lá sim ou não. GTA 5 sim ou não, vocês respondem se sim ou não, beleza? Aí vocês devem estar perguntando por que tô usando um personagem feminino, né? É o seguinte, mano, é porque eu achei mais da hora, né? A gente ficar olhando a bunda dela ali, ó. Coloquei isso aqui, ó, ela ficou bonitona, ela tá bonita, não tá? Olha o rosto dela como que tá. Tá bonitinho aqui a boca dela se mexer, né? Mostrando o dentão ali. Depois a gente vai lá, coloca um cabelo diferente, essas coisas do tipo, a gente coloca diferente. Oh, Deus, eu conheço que você estava trabalhando. Olha, eu quero dinheiro, filho da mãe, vai. Dinheiro, eu quero dinheiro, vai, dinheiro, mano, dinheiro, dinheiro, vai, joga, joga o dinheiro aí, mano, vai, 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 dinheiro, dinheiro, eu quero dinheiro, mano, vai, 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 dá dinheiro, rapaz. Vamos fazer o cara roubar aqui, gente? Se você olhar pra trás, você morre, cara. Se você olhar pra trás, você morre. Tem a polícia vindo ali? Daqui a pouco ele vira ali e já dispara uns tiros em mim. Ai, fudeu, já tem polícia aqui, mano. Ih, os caras estão de shopping, meu filhão, eu tô sem colete. Ai, corre, mano. Ixi, vai dar nem graça, irmão. Vocês são fracos. Vamos subir aqui esse barranco aqui. Aí chega ali e o carro não sobe o barranco. Eita, porra, será que vai passar? Passou. Achei que não ia passar. Vamos fugir da polícia aqui rapidão. Pelo meio do mato mesmo, né? Aqui tem um aeroporto, vamos ver se a gente acha um helicóptero ali. Aí a gente já vai dando uma melhoradinha na perícia em helicóptero do personagem, né? Uma viatura vindo de encontro comigo ali. Calma aí. Opa, opa, volta. Tem outra lojinha ali do outro lado. Vamos roubar aquela outra lojinha lá também, vamos? Não te chamam pra um grupo, cara. Você não merece ser chamado pra um grupo. Vamos lá roubar outra lojinha já, ó. É um gameplay de roubo, tá ligado? Você vai ficar roubando. Mano, já despistamos a polícia aqui. Nossa, que coisa linda você pular essa aqui. Oi, ui, a soma, mano. Quase que pega ali no coiso. Vamos roubar essa lojinha aqui já também. Pelo jeito, essa aqui alguém vai me dar tiro. Você pode ter certeza que alguém vai me dar tiro nessa lojinha aqui, velho. Você falou, tio? Você falou? É, é bom mesmo, vaza. Sempre cinco minutos antes de eu ir para casa. Dá o dinheiro, filhão. Não, 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 não. Eu estou a partir de casa. Dá o dinheiro. Ok, ok, eu estou tentando. Vai, 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 vai. Rápido, dinheiro, cara. Dinheiro, eu quero dinheiro. Vai, vai, dinheiro. Ó, o dinheiro aqui, mano. Vamos quebrar as caixas de bebida dele aqui. Porque a gente quer dinheiro, vai. Se olhar pra mim, morre. Se olhar pra mim, morre, cara. Se olhar pra mim, você vai morrer. Tô falando. Bom mesmo. Bom mesmo. Bom garoto. Vamos tentar roubar uma loja de arma agora. Chega ali na frente e já morre. Já roubamos duas lojinhas ali, ó. Roubo concluído com sucesso. Vamos vir aqui pra gente despistar a polícia de novo. Ó, tem cara chamando pra golpe ali, ó. Golpe. A gente vai fazer golpe. Opa, vamos subir o barranco aqui, mano. Porque tem polícia aqui, ó. Sobe o barranco. Ele só pode despistar mais rápido, tá ligado? E aí? Vocês querem GTA V online ou não? Fazendo esse tipo de coisa. Dando rolê na missão, assim. Fazendo uma missãozinha. Essas coisas do tipo aí. Dando... Fazendo golpe. Fazendo corrida. Essas coisas do tipo aí, beleza? E aí? Vou deixar no campo do comentário GTA V, sim ou não. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem seu like favorito. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis. E aí?